Para saber o que é destaque no site cidade997.com.br com Maria Clara Lopes Bom dia Clara Bom dia Mário, bom dia Renata, todo mundo que está acompanhando Olha, a primeira notícia de destaque do nosso site é que os aprovados do FIES do segundo semestre devem complementar a inscrição no site do programa O Acesso Único entre a quarta-feira de hoje e a sexta-feira Depois disso, os aprovados precisam em até cinco dias ir à instituição de ensino para apresentar a documentação exigida e em até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil da visitação à instituição de ensino, comparecer a um agente financeiro para formalizar o contrato de financiamento Outra notícia de destaque do nosso site é que a Polícia Civil está investigando o possível caso de abuso sexual contra uma menina de quatro anos dentro de uma creche aqui em Caruaru A denúncia foi recebida ontem e, de acordo com a polícia, a criança deu entrada na UPA do bairro Boa Vista com dores na região íntima Ainda segundo a polícia, os profissionais de saúde chamaram o guarda municipal que foi até o local e acionou a Polícia Civil A mãe, os guardas e os profissionais que atenderam a menina foram ouvidos pela polícia e irá investigar o caso A gente entrou em contato com a polícia, que em nota disse que A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou ontem, através da 90ª Delegacia de Caruaru uma ocorrência de estupro de vulnerável Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno Mário e Renato Muito bem, a Clara volta às 11 horas daqui a pouco para falar sobre... Essa história é bem grave, viu? É, né Renato? Precisa ser apurado e investigado direitinho, viu? Às 11h30, a Clara volta com o Patriota Júnior para trazer os destaques, né? Claro, o centrador do central chega hoje e os reforços começam a ser anunciados, né? Alguns que fizeram muito sucesso aqui, como é o caso do Charles Maceió Lateral esquerdo, foi vice-campeão daquele time de 2018 E também alguns novos nomes que estão... Alguns já estão voltando e outros que vão vestir pela primeira vez a camisa da patativa Bem diferente do que eu vi, Clara, de Porto, Torres Central investindo em jogadores experientes Porque essas outras equipes estão investindo mais em jogadores novos, de base, né? Pois é, Mário, é realmente curioso Acredito que até pela falta de tempo, né? O central esteja apostando em jogadores com mais experiência, mais rodagem Hoje, eu e o Patriota, a gente vai bater um papo com o novo técnico do central, né? O Betinho Ele conversou ontem com o Eris Santos No futebol na cidade, segundo tempo Chegou em Caruaru E hoje, às 11h30, a gente vai bater um papo com ele Para falar sobre essa formação do elenco Falar sobre as expectativas E também trazer outras notícias de Náutico Esporte e Santa Pronto, combinado, então, às 11h30 Obrigado, Clara Até já Renato Tchau